Olá a todos, aqui é o Gustavo e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma partida da Hellhost, Aliança Host e Hellfire contra um outro clã, um outro campeonato em jogo. Só agora fique com a partida, mas não se esqueça, dê seu like, compartilhe todo aquele blá 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 blá, se ela tá cheio pra ajudar o canal a crescer. Como é que vai ser o jogo? Ah, vamos lá, Léo Pai contra Vitorino, hein? Mudou de lado o Vitorino. Traidor. Brincadeira, brincadeira. Começa, aqui nesse canto direito nós temos ele, da Equinzibus Gaming Vitorino de Zerg. E agora, do lado esquerdo, representando a Aliança Hellhost, temos ele, Léo Pai. Vamos ver como é que vai ser esse jogo que ele vai tentar fazer, vai tentar crescer no jogo e tudo. Caramba. Léo Pai que é um dos jogadores novos da Oshii. Ele é novo exatamente uma hora, né? Há uma hora. Não, menos ainda, né? Ele entrou no clã faz muito pouco tempo, na verdade, faz uns minutos, é só analisar, né? Sim. Aí, vamos lá acompanhar a primeira participação dele. Ele escolhe ir pra Fosso de Desolva primeiro, enquanto Vitorino vai pra Expansão, Incubadora primeiro. Três likes, hein? Valeu quem deu like aí na Twitch. Youtuber, aliás. Vitorino, agora vai em sua cabeça, só alarmes, ele ouço zerando, fica clicando ali e percebe que não tem uma expansão. Então... E ver os Agnidius cruzando, saindo da base. Sim. Mas aí, como é que vai ser ali, né? Hoje eu vou ter os primeiros mil e quatro jogos, isso que eu tenho a te falar. Chegou os Agnidius ali pra matar. Tá achando a situação da base agora. Opa, aí é agressivo, hein? Ele me falou pra mim que ele jogava macro, né? É, acho que ele vai tentar negar a segunda. A expansão... Ah, tá. É o tipo de agressividade que é interessante ter, né? Sim, sim. Proatividade, né? Né? Como é que vai ser? Nossa, essa foi péssima. Vamos ver se o Vitorino, ele vai comprovar o favoritismo que ele tem nessa partida. Se eu tô da partida, tá tudo bom pra tá saindo já pra ele ali. Muito bom, mano. Vamos ver como é que vai ser o jogo e a situação dele. Vai, mata. Mata pouco. Ih, vai conseguir. Conseguiu negar. Conseguiu. Ó. Ih, agora recuar. Muito bem. E fazer o jogo dele só. Isso, agora defender a expansão dele. Uhum. Rapaz, tá tudo bomba. Isso vai ser interessante. Peraí, como é que vai ser aqui esse jogo? Olha ali, eu avanço. Aguenta, segura o tato bomba, filho. Só explode no que vale a pena, né? Nossa, bela bloqueada ainda do seu adversário. Pô, ele bloqueou muito bem isso. Uhum. Vai de novo. Rapaz do céu. Será que ele consegue? Ele vai continuar, vai continuar negando assim. Vai continuar negando ele passar. Ou seja, o oponente vai ficar, vai ficar pra trás por um bom tempo, né? Se ficar dessa maneira. Agora vai entrar naquele velho show de cachorrada, né? Tato bomba. Zegnidio. Ver quem explode melhor, o oponente. Ver quem não tá olhando na hora do mapa explode tudo, né? Pede todas as tropas. Um tatu bomba. Por enquanto é uma coisa. Tipo, agora que o Vitorino fez, né? É, a falta de controle do Vitorino ali custou dois por um. É. E é exatamente isso, nesse estágio do jogo, que consegue ser um pouco mais eficiente na troca. Tem. Tipo, isso aqui foi péssimo pro Léo Pai. Não vou mentir pra vocês. Perdeu muita coisa ali. Olha aqueles tatu bombas. Sim, mas esse jogo, ele, se continuar assim, a vantagem é toda dele. Por causa das larvas, né? Então... Opa, opa. É cancelar. Aqui vai ficar pronta ele ali. Ah, ok. O pão, pão, né? Três por um tá vantagem, né? Vai fazendo agora ali a gata espinhosa. Vamos ver ali como é que vai ser. Puta, vai ter que ganhar tempo, hein? Vamos ver ali como é que vai ser. Olha, vamos... Rapaz, tá tudo boba. Isso tá sendo o melhor. Vai pro jogador. Léo Pai. Desculpa, pro Torino, hein? Esse jogo. Vamos ver ali como é que vai ser o jogo. Olha, vocês saíram mais tatu bombas, hein? E até agora nenhum deles dando sinal de mudar pra barata. Me mata a gente sair dali. Fez ali, ó. O fujurou pras larvas. Vai avançar ali um lugar que você. Boa, recuata da rainha. Rapaz do céu. Rapaz, esse Léo tem noção de jogo, hein? É, o Léo, ele tá conseguindo jogar aí o Mico. É... A cachorrada bem, né? Só que faltou um pouquinho ali de dominação em cima do... Tatu bomba. Mas... Conseguiu defender bem a agressão do... Vitorino. E... Ainda tá na vantagem. Toca de barata saindo, viu? Partido do Torino. Como é que vai ser ali? Olha, vai ser ali. Vai cercando o frente comigo. Tô sentindo o clima horrível. Tá esperto, hein, rapaz? Não caiu no truque do Tatu bomba. Que é bombar muito no seu oponente. Tá saindo aqui. Maneiro que eu tô com a interface do Discord em cima da produção do Vitorino, né? E se desativar essa interface do Discord, ele tá focando um pouco. Rapaz... Ah, beleza, hein? Tá indo pra Pináculo o jogador Léo Pai. Muito bem. Ele já deve ter lido de que Vitorino iria pra barata. E decidiu já ver o passo à frente, né? Na árvore de tecnologia, então... Exercendo aí a vantagem, a vantagem econômica e de suplemento. Ah, então ele que dita, né? Quais que vão ser as unidades, ele que tem que ditar o jogo. Tem. A unidade de trabalhadores ele tem. Exato. Então, o Vitorino que tem que tentar responder ao que o Léo Pai trazer agora. Acabou o Pináculo. Vamos ver quanto que ele vai fazer. Tá pra fazer cinco até agora. Cinco. É, enquanto... É, enquanto... Oito. Enquanto o Vitorino ele tá vindo com... Com barata também. Umidades. Cinco. Cinco baratas. É. Nossa armada está pegando. Tá perigoso pro Vitorino, hein? Tá. Ele viu o... 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 de base começaram a causar um dano e não tem o rapaz do céu cara que reação do leopai em já viu que o ponente vai aprontar e já fez a gata espinhosa para se defender ali gostei dessa você ou não muito boa realmente ele viu que o vitorino foi para o base cara o vitorino tá com um trabalhador vai pedir um trabalhador vamos ver aqui o ataque do desespero dele aqui né o que vai dar esse ataque meu amigo GG vitória do leopai é isso aí galera muito obrigado por assistir o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanha o nosso canal pelo facebook siga no twitter um abraço e tchau